O Frente a Frente recebe o psicanalista Jamie Bertz, diretor do Instituto da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Ele fala sobre as identidades dos gaúchos e as expressões dos nossos conflitos que se apresentam nos diversos campos culturais. A história do ponto de vista da psicanálise é algo que sim se repete. Então nesse sentido a história é presente. As águas passadas sim movem os munhos do nosso presente. E temos isso na intolerância que encontramos entre nós, seja no futebol, seja na política. E o incremento de uma cultura de intolerância em relação aos que pensam diferente. Frente a Frente. Quarta, 8 da noite.